A proclamação do dia 5 de maio como dia mundial da língua portuguesa é um justo reconhecimento da sua relevância global. Ela própria é uma afirmação de diversidade, a língua portuguesa vai-se construindo no dia a dia de vários povos de todos os continentes, num constante enriquecimento da sua multiculturalidade. Assumindo um papel fundamental na mobilização do conhecimento, com uma presença cada vez mais visível em várias facetas culturais, portugueses, adicionando valor nas dinâmicas globais da economia, da ciência e das parcerias internacionais, o português é efetivamente uma língua de comunicação global. E quando a voz do mar e atravessando todos os oceanos, esta língua projeta-se para o mundo a partir da Cplp. Sinto-me especialmente honrado por ter sido um dos fundadores desta comunidade que se tem aprofundado e fortalecido, congregando agora o interesse de um número cada vez maior de observadores associados. Como tenho referido noutras ocasiões, a Cplp é também, afinal, a comunidade das pontes de língua portuguesa. Estou seguro de que essas pontes continuarão a ser moldadas nos valores partilhados e solidários que nos norteiam, que são também os valores do multilateralismo efetivo e que o futuro da língua portuguesa continuará a ser enriquecido pela diversidade de todas as suas vozes. E aí E aí Abertura